Fala galerinha do canal Coponia Mineira fim de tarde aqui, hoje é dia 4 do 4, estou terminando um projetinho, terça-feira vou mostrar para vocês um projetinho legal aí que abrange horta em geral, tanto para o pessoal curtir horta quanto a coponia e estou dando só uma passada aqui agora, só para vocês verem como é que tem a evolução dos peixes aqui, como é que tem a evolução das verduras ali, e vou mostrar para quem não conhece aí, como que funciona a coponia o que é a coponia, qual que é o processo então galerinha, primeiramente aqui está o coração da coponia aqui vive algumas tilapias que eu coloquei para criar aqui atualmente eu tenho tilapias de vários tamanhos, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, explicando qual a melhor tilapia escolher, porque escolher aquela espécie ali, aquelas espécies e como escolher, existe um macete para você escolher tilapias, para elas ficarem mais ou menos do mesmo tamanho, ok? eu crio uma lentilha essa lentilha é um alimento que elas gostam muito é uma plantinha uma micro plantinha são várias folhinhas elas gostam de comer também e o processo aqui é o seguinte para quem não tem a coponia, não conhece a coponia aqui funciona o seguinte os peixes se alimentam excretam a amônia e os dejetos dele também essa amônia é tóxica para eles então para que essa amônia não faça mal para eles essa água passa um processo que eu vou mostrar para vocês aqui agora dentro de um os primeiros detritos ficam dentro do decantador depois passa para um filtro biológico as bactérias nitrificantes quebram essa amônia transformam em nitrito e nitrato e posteriormente as plantas absorvem eu vou estar mostrando para vocês bom galerinha a caixa d'água está aqui onde ficam os peixes aqui é o decantador onde fica a maior parte da matéria sólida mais pesada fica decantado no fundo de tempo em tempo a gente faz a sinfonagem aqui e pode estar adubando a horta pode estar estercando a horta com esse material aqui dentro eu tenho um filtro esse filtro é composto por malhas de fibras abaixo do nejo da água ali a parte mais um pouquinho menor é filtrada aqui aqui também que é quebrado a maior parte da amônia transformada em nitrito e nitrato acontece aqui eu mantei tampado porque a bactéria nitrificante ela não gosta muito do sol não elas são sensíveis e aqui é um SUP esse SUP é ligado com o filtro para aumentar o fluxo de água então aqui está o SUP onde fica a bomba d'água eu estou sentindo que ela está até desligada agora não está vibrando por isso o nir da água vai subir e ali dentro eu tenho uma boia de reposição essa boia de reposição ela fica presa aqui nessa madeira tem um registro aqui ela vem da minha caixa essa boia de reposição permite o nível sempre manter igual nivelado isso faz com que eu não precise ficar repondo água no meu sistema então eu não preciso de boia com sensor elétrico nem nada basta que eu mantenha essa boia fixa ela mantém o nível da água está ok? aqui eu tenho uma mangueira essa mangueira vai até a cabeceira da minha companhia vou filmar mais pertinho aquela mangueira que eu mostrei para vocês vem até aqui vem com essa cabeceira de irrigação irriga meus tubos através das conexões tem um videozinho ensinando a fazer essas conexões aqui todas as medidas tá bom? esses três primeiros tubos que eu tenho aqui são tubos de mudinha essa mudinha está na sombra como é que ela estiolou todas essas que estão ali embaixo estiolaram um pouquinho por isso que eu permaneci com elas aqui isso aqui são tubos de produção de muda aqueles tubos do fundo é onde ficam as plantas grandes é onde elas vão crescer e se desenvolver aqui tem os morancos essa água desce até aqui embaixo esses alfaces aqui são alfaces que estavam na sombra tá vendo que eles até esticaram um pouquinho eles estão estiolados que falam mas ainda vai dar alface aqui tem meus morancos e aqui tem o alface eu estou experimentando aqui por enquanto o alface americano nunca tinha plantado antes vão vendo o que vai dar e essa água desce por aqui o pezinho de tomate que tem é muito bonitinho está na água está vendo? aqui eu tenho minhas cebolinhas tomate e cereja ali aqui uns mudinhos de morango que eu vou até tirando aqui e está colocando o povo no lugar dela aqui eu tenho minhas cebolas as cebolinhas aí até estandei trocando replantando ela aqui porque olha como é que ela está nascendo uma em cima da outra ali aqui também não está cabendo mais dentro do copinho está tudo espremendo o copinho aqui eu vou ter que desenvolver um jeito para arrancar ela daqui porque está agarrado ela não sai direito mas estão aí tudo verdinhas muito bonitas e a água volta para aqui retorna para aqui e cai dentro da tacoponia novamente água limpa sem a amônia e sem a toxina para o peixe bom galerinha espero que tenham gostado só foi final de taxa aqui mesmo só para vocês darem uma visualizada é gostoso ver a horta eu tenho um canal lá no facebook a coponia mineira dá para vocês acompanharem lá tem dicas de hortas dicas de cultivo e eu vou estar colocando terça-feira eu tenho um vídeo legalzinho estou com um projeto terça não segunda-feira segunda-feira eu termino esse projeto segunda de tarde eu vou ver se dá tempo de fazer o vídeo na segunda ou na terça no máximo tardar terça-feira o vídeo vai estar aí para vocês como montar uma horta suspensa uma horta de qualidade boa mesmo que você pode cultivar tanto a beterraba quanto a cenoura e hortaliças eu vou estar colocando aqui no canal e espero que vocês gostem fica na guarda terça-feira tardar terça-feira o vídeo está aí até mais para vocês com Deus tchau tchau